Primeiramente, agradecer o convite, uma satisfação estar nessa jornada. A temática é uma temática de extrema relevância para nós, as relações internacionais. Eu também tenho a satisfação de estar como suplente na Cátedra. Então, essa parceria com o professor Alfredo também nos deixa muito felizes, porque nos permite também construirmos uma reflexão em relação à temática. Então, agradeço o convite, professor Alfredo, parabenizo pela iniciativa, e reiterar que é uma satisfação muito grande estar com vocês aqui, o padre Aguinaldo, que eu conheci há um tempo atrás. Enfim, parabéns pelo trabalho que a rede vem desenvolvendo. O professor Alvaro, como o professor Alfredo bem colocou, nós coordenamos o curso de relações internacionais, e a temática, de fato, é uma temática que perpassa os nossos estudos, os nossos estudos e o nosso curso de relações internacionais. Então, eu estou falando aqui de um espaço, de um curso que se ocupa com a temática e que trabalha com ela. Então, as nossas ações são mais no âmbito do curso, tanto das atividades curriculares que passam, que permeiam todo o nosso curso de quatro anos, e também algumas ações mais no sentido de voluntariado que os nossos alunos fazem. Então, nós dividimos um pouco a nossa fala nesse sentido. O que nós trabalhamos dentro do curso de relações internacionais, e daí também, para passar uma ideia de como um curso pode trabalhar essa temática, e também um pouco das ações. Então, a nossa fala vai ficar dividida assim, e depois a gente fica à disposição de vocês em relação a algumas dúvidas, enfim. Então, nós estamos aqui falando um pouco do espaço do curso de relações internacionais dentro da universidade, que, para a nossa alegria, e a professora Maura acho que também compartilha disso, já está fazendo parte do plano de desenvolvimento institucional, essa política. Então, no momento em que a universidade abraça essa causa, como está abraçando, para quem faz parte da universidade, fica muito orgulhoso. Nós ficamos muito felizes, porque a gente percebe que agora nós encontramos um caminho para trabalhar ainda mais essas ações. Nós trouxemos aqui, mas isso é só para uma questão de professor, professor sempre, quando tem qualquer dúvida, recorre à parte conceitual, enfim, que daí você tem uma segurança. Nós trouxemos aqui só os objetivos da cátedra, que é conhecido, mas para dizer onde nós estamos. Então, essa ciência de que a cátedra se preocupa com a proteção internacional do direito humanitário, do direito internacional, dos direitos humanos e do direito internacional dos refugiados. Então, a partir dessa concepção, é que nós fomos pensando atividades do curso de relações internacionais. Ações acadêmicas e ações sociais. E daí acho que aqui é uma... Pode passar, por favor. Aqui é um momento importante. Essas ações, elas vêm desde o início do nosso curso. Quando pensado a nossa grade curricular, muitas dessas iniciativas já foram pensadas lá no início. Quando eu e o professor Alvaro assumimos, há praticamente quatro anos atrás, o nosso cuidado maior foi dar continuidade e uma projeção ainda maior. Mas isso também... Acho que cabe os agradecimentos, desde o início do curso, a nossa coordenadora, que é a professora Gabriela, que o professor Alfredo mencionou, que também teve a sua participação tanto no pensamento do planejamento curricular e no desenvolvimento de algumas ações. Então, no âmbito da graduação, o que passa pela parte curricular do nosso curso? Essa atividade acadêmica de proteção internacional da pessoa humana. Então, é importante para os nossos alunos que eles entendam, que eles saibam, que eles têm uma disciplina voltada a isso. Essa é uma disciplina que já estava pensada no nosso plano pedagógico, e ela busca ser oferecida em dois idiomas, ou seja, nós temos a oferta dela na língua portuguesa, mas nós procuramos sempre ofertá-la na língua inglesa também, para que pessoas de outros países que estejam aqui na Unicinos possam também frequentar essa disciplina e ter um conhecimento a mais, então, academicamente, sobre essa temática discutida no Brasil, em Porto Alegre, na Unicinos, dentro do curso de Relações Internacionais. Então, isso é um pouco das nossas atividades acadêmicas. Das nossas atividades que nós consideramos, atividades extracurriculares, que são o nosso LAR em migrações. Esse é um LAR, que nada mais é do que um laboratório de Relações Internacionais, que é um cuidado que nós temos, nós temos um professor, então, a universidade nos concede horas para esse professor, e ele faz sempre esse LAR, ou seja, encontros semanais com os nossos alunos, para acompanhar e discutir essa temática. Enquanto o curso de Relações Internacionais, nós sempre ficamos pensando quais são as condições ou como nós poderemos ter o maior alcance nessa temática. Então, nós sabemos que a sensibilização, através da academia, é um dos caminhos, mas essa sensibilização tem que chegar para além da academia. Acho que é aquele pensamento que a academia precisa ter, onde ela encontra a sociedade, e não a sociedade que vem a ela, mas eu acho que nós temos que sair da academia e ir para a sociedade. Então, esse professor, e nós estamos sempre também com ele nesse sentido, ele trabalha com os alunos, passando aquilo que acho que a Karen bem colocou, a lei de migrações, qual é o conceito de migrações, ou seja, instrumentaliza esse aluno para que ele saiba de fato do que ele está falando e como falar dessa temática também, os cuidados, enfim, que se tem que ter. Eles fazem levantamentos e eles vão para as escolas, então, também ministrar algumas palestras em relação a essa temática, que é o caminho que nós encontramos de chegar até a sociedade. Então, nós trabalhamos com isso nos nossos alunos e eles depois se dirigem à sociedade também, no sentido de sensibilizar mais a comunidade sobre essa temática. Então, essas são as duas atividades acadêmicas. Aqui entra uma questão importante, que dei o passo para o professor Álvaro também, como nós temos o estágio curricular obrigatório para a Genebra, em Genebra, ao Acnur, enfim, então, os nossos alunos, quando vão, e como ele é obrigatório, indo à Genebra, eles vão no Acnur também estudar e se sensibilizar mais com a temática ainda. Uma questão que eu também considero importante trazer dentro dessas atividades e também dentro dessa questão de Genebra, é que, quando o professor Alfredo abriu a fala dele, ele mencionou três pessoas, o diplomata Oswaldo Aranha, o professor Cansado Trindade e o próprio Sérgio Vera de Mello. E eles são autores, autores, professores, enfim, pessoas extremamente voltadas à temática e que são muito estudados dentro das relações internacionais. Então, isso mostra por que nós nos ocupamos tanto com essa temática, porque ela também faz parte do que nós consideramos os nossos objetos de estudos. amanhã mesmo, em uma das aulas sobre ONU, e daí a temática é a Secretaria-Geral das Nações Unidas, nós sempre abrimos a fala falando dos Oswaldo Aranha. Então, isso também nos ajuda. Então, eu fiquei muito feliz quando eu ouvi essas três pessoas, porque são três pessoas que nós trabalhamos. É difícil mencionar o direito internacional, sem, claro, mencionar o Cansado Trindade. Então, dentro das atividades curriculares, é o que nós temos hoje. E daí eu passo o estágio ao professor Alvaro, porque ele tem acompanhado as turmas em Genebra e ajudado nessa organização da agenda e das visitas, e depois eu volto novamente com mais alguns pontos em relação ao curso. Bom, pessoal, boa tarde. Então, em continuidade, o que a Nádia estava comentando, até a atividade anterior que a gente comentou do Lari, Migrações, também tem uma outra atividade, que é o Ação ERI, que é das palestras essas feitas para ensino médio, para escolas, que traz também essa temática. Então, são dois projetos de extra classe, na verdade, que estão casando em termos dessa discussão. Bom, o intercâmbio, gente, acho que é... Quando o professor Alfredo também comentasse agora pouco do Genebra, da importância, a gente perguntava por que Genebra, na montagem dessa atividade que é tão importante, que é o macro ao longo do curso, quinto semestre, que a gente menciona que é um ponto de inflexão no curso, que o aluno faz dois anos de imersão na era de relações internacionais, chega no quinto, tem aula só, até uma da tarde, e é o momento de Genebra. Porque Genebra sintetiza o universo das relações internacionais, na nossa opinião, e acho que isso estava muito presente quando conceberam o projeto pedagógico do nosso curso. Porque você vai mesclar uma cidade que é pequena, cosmopolita, multicultural, diversa, e que traz ali o universo até de trabalho das relações internacionais, os três eixos que a gente tanto fala, o econômico, o cultural e o político. Trabalhando, então, na agenda de visitas que a gente monta, já desde 2014, a gente procura contemplar tudo isso. Então, há visitas às empresas, há visitas às organizações internacionais, há visitas às universidades, uma série de... E os alunos realmente ficam muito, muito, muito empolgados, muito felizes ao perceber o campo de trabalho das relações internacionais e de que forma, onde é que eles poderiam atuar, quem sabe, no futuro. Aqui, para essa apresentação, a gente focou em algumas organizações que dizem respeito à temática da cátedra. Que a gente, lá, quando vamos à Genebra, a gente procura, então, visitar o ACNU, logicamente, visitar o EIM, visitar a Cruz Vermelha, visitar alguma ONG, já visitamos Médicos Sem Fronteiras, e também a Escola de Direito Humanitário da Universidade de Genebra, que concentra estudos de ponta do direito humanitário e que são uma referência nesses temas. E também os alunos assistem a aulas em uma instituição que, dentre as várias temáticas, muitas vezes está a temática das migrações, direitos humanos. Então, é um momento muito importante para os alunos, que é um momento que eles têm para conhecer, para visualizar o que está sendo feito, o que está sendo discutido. Então, eu diria que é uma área, é um momento importantíssimo do nosso curso, esse de Genebra. Aqui tem algumas fotinhos para vocês, só rapidinho, que a Karen também mostrou antes. Aqui é o pessoal na frente do ACNUR, uma das turmas. Aqui é a nossa visita na Cruz Vermelha. Aqui na Cruz Vermelha, isso aqui é uma aula de Direito Internacional Humanitário. Eles têm um momento que... Eles nos pedem, muitas vezes, qual é o conteúdo, que não são visitas como, por exemplo, um tour na ONU. Não. Elas são construídas por nós, com as organizações. A ONU monta a nossa... Nós ficamos sete horas na ONU, a ONU de Genebra. O Conselho de Direitos Humanos, UNAIDS, UN Women, quer dizer, várias organizações trazem os seus... O que está sendo feito, as contribuições, como é que você trabalha na organização. Aqui na Cruz Vermelha, é a mesma coisa. Eles nos pedem o que a gente gostaria de assistir. Normalmente, você está junto com alguma outra universidade, europeia, brasileiras, acho que muito poucas. Na OEM, a mesma coisa. Não tem foto da OEM aqui, mas a OEM é uma visita que nós introduzimos há três anos, e é uma visita muito... Realmente, o que a Nádia estava comentando, de procurar, de uma forma muito transparente, muito clara, o aluno entender o conceito de imigrante, o conceito de refugiado, o grande guarda-chuva da migração, e os vários grupos que compõem os migrantes. Isso aqui na Escola de Direito Humanitário da Universidade de Genebra, também é uma visita importante, que é feita. Depois, só uma menção ao estágio, depois você complementa, o estágio também, pessoal, o estágio, vocês vejam, nós temos até aquela cadeira de proteção internacional da pessoa humana, é no quarto semestre, quinto semestre eles vão à Genebra, onde eles vão, então, tem a oportunidade de trabalhar e exercitar o que eles aprenderam, e aqui no sexto nós temos o estágio, que dentre várias opções, nós supervisionamos o estágio de forma muito cuidadosa, nós temos uma parceria com a Karen, já desde 2014, que os alunos fazem o estágio desculpa, obrigatório e não remunerado, 180 horas, em atividades lá no programa, e já tivemos uma aluna que trabalhou contigo, a Sofia, e atualmente a Carol está contigo, não é, Karen? Quer dizer, aqueles alunos que demonstram familiaridade, simpatia pelo tema, e tem mais uma pessoa, a Juliana Serra, que trabalhou na CNUG, está em Roraima agora, também, foi outra aluna que desde muito cedo demonstrou um gosto pessoal, uma afeição, um interesse muito grande pelo tempo, então, a gente, acho que para nós é muito gratificante perceber que tem alunos, que ao longo da trajetória conseguem, acho que encaminhar para uma determinada área, e estão realmente agora, estão se colocando no mercado de trabalho de forma muito protagônica, muito importante. Acho que complementa a questão do estágio que a gente queria fazer uma complementação. O Álvaro está pedindo para eu complementar, mas é muito porque há muito tempo a gente vem construindo uma reflexão do que nós poderíamos fazer a mais. A gente tem toda essa oportunidade que os nossos alunos de Agenebra, de ter esse estreitamento com as Nações Unidas, e o que mais nós poderíamos fazer no âmbito de um curso de graduação, porque a gente não pode também sair muito do nosso espaço de construção, o que mais que nós poderíamos fazer. E daí, não é a minha intenção adiantar a tua apresentação, Isa, longe disso, mas nós temos refletido muito sobre isso, e daí fica, o que eu acho que é o mais importante de uma data como essa, do dia de hoje, além de a gente mostrar o que a gente vem fazendo, é fazer uma proposição. Então, nós estamos construindo e vamos fazer uma apresentação à professora Maura, que é um projeto para incorporar o projeto maior, guarda-chuva, que é o Tarim, com o objetivo, na verdade, de mapeamento das políticas, e eu não vou falar, eu tenho muito cuidado com isso, não é necessariamente das políticas internacionais, porque, enquanto internacionalista, há uma política internacional, mas quais são as políticas que os países vêm adotando em relação à causa, e também os editais que saem internacionalmente sobre essa temática. porque eu fico pensando, e nós, na verdade, ficamos sempre pensando, o que nós podemos fazer, o que compete a um curso de relações internacionais. Então, no âmbito do projeto Tarim, nós vamos lançar esse projeto, que vai ficar acompanhando os editais, e ele tem dois objetivos, um, que nós vamos conseguir cada vez mais instrumentalizar os nossos alunos. Os nossos alunos, eles são muito engajados na causa, isso é uma realidade, eles se identificam muito, mas eles precisam ser instrumentalizados de como atuar, que eu acho que é o mais importante. Nós fazemos a sensibilização, mas quanto mais nós conseguirmos atuar, e daí, quando eu ouço a fala da Karen, do padre Agnaldo, nós percebemos que nós somos uma pequena sementinha, perto do trabalho lindo que eles fazem, então, ele visa esse mapeamento das políticas, e depois embasar, além de projetos de pesquisas, para a gente entender como é que está essa temática da construção de uma política, como é que os outros países atuam nessa área, também os editais, para ver como é que nós podemos fazer com que a Unicinos participe, como que a comunidade de Porto Alegrense, a comunidade de São Leopoldo, e também, depois, em reunião com a Karen, ver como é que nós podemos, em alguma medida, se beneficiar desses editais internacionais também. Então, nós vamos entrar com esse projeto dentro do Tarim. E o objetivo daí é, porque está no estágio curricular, é que, como ele passa a ser um projeto da instituição, os nossos alunos também poderão fazer estágio voluntário, que daí nós também conseguimos motivá-los mais, é uma motivação a mais para eles investir nisso e nos ajudar nesse mapeamento. Então, acho que passa pela produção do conhecimento, mas também consegue ter essa aplicabilidade mais prática e do dia a dia, no sentido de trazer um resultado maior em relação ao projeto e em relação à própria causa dentro do curso de Relações Internacionais. Aqui, nós vamos falar um pouco mais. Um dos pontos também, e daí eu vou me permitir fazer um convite aberto aqui ao Padre Agnaldo, que, quando estiver aqui, se ele puder fazer uma fala, uma palestra no curso, nós iremos ficar muito felizes em apresentar o projeto e tudo o que nós trabalhamos, porque nós sempre buscamos convidar as pessoas no sentido de sensibilizar os nossos alunos, enfim. Então, a Karen é uma parceira importante. Todo ano, quando nós temos uma turma nova, nós convidamos a Karen, e a Karen vai e faz uma fala, como temos a prova aqui disso que acontece, a Karen está em sala de aula, fazendo uma fala para os nossos alunos. e isso dá sempre muito resultado. Ele não é um resultado forçado, longe disso. Ele é um resultado da sensibilização mesmo. O que nós observamos é essa é uma turma iniciando o curso, e, se nós fizermos uma imagem da turma que está se formando, nós podemos dizer que, no mínimo, no mínimo, 30%, 40% dos trabalhos acadêmicos são voltados à causa do refúgio, das migrações, dos direitos humanos, enfim. Então, isso também nos deixa muito felizes, porque, quando nós vemos o aluno concluindo o curso, ele faz o seu trabalho de conclusão voltado a essa temática. E nós observamos também, eu, além de coordenar a graduação, coordeno a especialização de relações internacionais de diplomacia, e também os nossos alunos da especialização, nós percebemos isso. Então, o IURC, que a Karen conhece, que foi meu aluno e foi me orientando, da especialização, hoje também faz parte das Nações Unidas, e também são parcerias importantes que nós temos para trazer dentro do curso e, enfim, fazer promoção dos nossos projetos. Essa é uma das palestras, não é, Karen? Você já fizeste desde o início do curso várias? Para todas as turmas. Isso. Aqui que eu acabei adiantando um pouco, enfim, nós temos até os números, o professor Alvaro até pode trabalhar melhor isso, o grande número de trabalhos de conclusão de curso com a temática, tanto no nosso lato senso, porque nós não temos ainda, estamos construindo o nosso estrito senso, mas, assim, tanto no lato senso quanto na graduação, os trabalhos voltados à temática. A gente passa para o Alvaro. Aqui são alguns trabalhos que a gente... Isso aqui são alguns trabalhos de conclusão de curso, na graduação e na pós, mas também a gente tem percebido que nós temos um projeto integrador do segundo semestre, que é a produção de artigo científico. E a cada vez que os alunos atingem o segundo semestre, então, nós fazemos uma espécie de uma competição, premiamos os melhores, e tem aparecido também como um gesto de iniciação científica no âmbito do curso, lógico, a produção de artigos. E a temática do refúgio, a temática das migrações, dos deslocamentos humanos, tem sido presente ao longo do curso. Nós temos percebido. Aqui, em termos de ação social, a gente tem que ter importante... Também, todos os anos, Renácia, os alunos nos procuram, os alunos se organizam de uma forma muito interessante e realizam campanhas para arrecadação de roupas, de alimentos, para ajudar famílias de refugiados, de imigrantes. E, muitas vezes, conversa com a Karen, até localizam onde estão, em que locais, em que bairros, em que zonas da cidade que podem ser feitas. E até no momento do Comirati, também já foi comentado isso. Celulares. Isso, celulares também. E aqui tem um cartazinho de uma das campanhas. Cada vez que há uma campanha, um cartaz, a gente faz uma divulgação entre os alunos. Procura mostrar a importância. Os alunos também se movimentam. É muito interessante, muito bonito ver. E o nosso centro acadêmico também se mobiliza com isso. E aqui é uma ação que foi feita, que até a Karen e a Maura conhecem, foi uma ação voluntária dos alunos que criaram, na essência, um grupo que a gente chamou de... Eles se chamaram de Nucari. Mas é um grupo de apoio ao migrante e ao refugiado. Então, eles se organizaram. É um grupo de uns oito a dez alunos e alunas. E criaram uma espécie de um... São algum conjunto de aulas, mas é mais voltado, até porque a gente sabe que aqui na universidade existe também já um conjunto de atividades acadêmicas voltadas para aulas para estrangeiros. Então, esse caso dos alunos não é algo que foi voluntário. Eles próprios criaram e procuraram o quê? Além de algumas noções de comunicação iniciais, preliminares, para a inserção das pessoas aqui em Porto Alegre, no caso. Eles também fizeram um conjunto de ações de inserção na comunidade. Leva teatro, leva cinema, ações de inserção na cultura local, culinária, documentos. Mas foi algo absolutamente voluntário. Só que pediram o nosso apoio já faz alguns anos e agora até eles estão reformulando, reorganizando o núcleo. Só que é interessante, nós até já contamos também com a Karen em algumas reuniões lá no Andesídeo de Porto Alegre para verificar. Isso. Entrou o refugiado. A gente lembra que foram feitas algumas alterações. E por último, a promoção e divulgação foram algumas participações que o Cluxo faz em reuniões do Comirat, Boa e RS, no Fórum de Mobilidade Humana. E também teve a Copa dos Refugiados, que teve um... Esse ano a gente não participou, mas teve um ano passado que foram vários alunos que participaram como voluntários na arrecadação de alimentos, na organização. E por último, pessoal, só para fechar, em 2018, a professora Maura nos pediu que fizéssemos um levantamento, uma sistematização, a partir de um pedido dela para todas as escolas, das ações que estão sendo implementadas na universidade no âmbito da temática das migrações, deslocamentos humanos. Então, nós acabamos recebemos tudo isso e sistematizamos um pequeno relatório que foi encaminhado do professor Alfredo e do professor Amaura, que foi feito isso no ano passado, com uma sistematização escola por escola, cada curso, teses defendidas, dissertações defendidas, TCCs, ações, e descobrimos muita coisa. Ficamos surpresos até com tudo sendo feito aqui no âmbito da universidade nessa... muito obrigado, Nádia e Álvaro, pela excelente apresentação. Só um comentário, você fala de tamanhos de trabalhos. na nossa vida, nós não temos tamanhos de trabalho, temos articulações de trabalhos, pequenas pedrinhas que compõem um mosaico, mas o trabalho de vocês é um trabalho fantástico e uma peça ótima. Então, parabéns e muito obrigado pela colaboração. Aplausos 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 Aplausos